E bem-vindos a mais um vídeo show, gente, na moral, esse vlog tá épico, hoje é um dia épico na minha vida, vai ser um dia muito diferente E vocês vão gostar pra caramba, então já chega dando like, prova que você é um inscrito de qualidade E mano, olha como eu tô, que isso? Eu tô no naipe, ó, eu tô no naipe, tá bonitão Todos vocês sabem que eu tenho um casamento pra ir, que eu sou padrinho Eu já mostrei pra vocês, inclusive indo comprar os presentes, a gente comprou os presentes junto com a vizinha E agora eu estou aqui com esse cara ilustre, ó, esse daí é só quem é raiz sabe quem é Respeita a gente, né? E aí, rapaziada, tamo de volta Tamo de volta, hein? Olha esses vídeos que ele já apareceu aqui no canal Vivo, Edivanilda, boa tarde, com o que é que eu falo? É o Vinícius Olha lá, olha lá, esse daqui é o Rafael Fidaru Salve, tamo aí, né? Até o final Até o final, esquece O Daru, que é o amigo que a gente vai casar hoje, ele é o nosso amigo que a gente conheceu no Tibia Vocês estão ligados que eu tenho esses meus amigos que a gente se conheceu em um jogo online há muitos anos atrás Tipo, papo de, tipo, 11 anos E agora, mano, o cara veio aqui, ó, diretamente de São José, todo arrumadão e tal Eu tive a honra de ser o padrinho, você é o padrinho aqui, ó, Daruzão, é nóis Cara, a gente tá esperando a vizinha, tá um trânsito em São Paulo O noivo tá atrasado e a gente tá se trocando, então vamos terminar de se trocar, porque esse casamento, ele promete Ah, mas vai ser daquele jeito, vai ser os melhores, não, melhor não, 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 não O Gini de Nerno Ó, vamos ver, é o Gini de Nerno Os caras tão indo no casamento e o que os caras tava fazendo Eu tava jogando Fortnite, ó Ficou irado, hein O que cê achou? Ó, vou colocar o boot Dá uma liga na galocha Ó, que something in Você é louco É assim mesmo, mano? É de ficar feio, vamos quitter a meia, velho É porque ele já é cano alto, né, mano? Aí cano alto com a meia aparecendo Ganjou zero, trabalho com moda Ip Não sei, não é, pra mim, investiu, acabou Comenta aí, se alguém não entende de moda, comenta Pra ajudar nós Tá tudo aqui de jeito, né, mas pera a vida inteira E o Doruzão aí, ó, consagrar Pra dar tudo certo Vocês sabem que todo casamento tem aquela cultura De passar a gravata do noivo E aí vai cortando a gravata do noivo E você vai dando um dinheiro, né, vai colocando um dinheiro na bandeja O cara já separou o dinheiro dele aí E eu separei aqui, ó Caramba Eu separei aqui, ó, 20 conto E, mano, meu bilhete único Eu vou colocar meu bilhete único lá Pra você ver que eu dou essa camisa só quando eu vou em casamento Olha aqui Um dos seis de 2019 Um casamento que eu fui, tá aqui até hoje Joyce e Hugo Cara, eu duvido você chegar lá e falar assim Oi, eu vim pro casamento da Joyce e Hugo Duvido, duvido Duvido você fazer isso Filmando escondido com a GoPro Já temos a primeira missão do dia Ah, era, cara Joyce e Hugo, não tem nenhum Joyce e Hugo Eu vou entrar na Joyce e Hugo, é aqui mesmo Aí, rapaziada A gente tem que deixar a GoPro lá Mas depois a vizinha vai trazer pra gente E a gente acabou de chegar aqui Porque eu vou ter que ensaiar, né? Porque eu sou padrinho, né? E tal A gente vai fazer a trollagem do convite Peguei, fez Ó, ele pegou o convite aqui Joyce e Hugo Vamos chegar lá e vamos ver se A gente vai conseguir Você vai ter que ser cara de pau Eu vou chegar normalzinho Pá, ô, é aqui o Joyce e Hugo? Fala que não é Nossa, eu vou entrar, é aqui mesmo Vou entrar o Joyce e Hugo, é aqui mesmo E entrou Mano, não, eu vou ser padrinho Estou atrasado É aqui Fala, vai pra chegar Eu acho que tá certo Nossa, será que eu peguei outro? Ele também não é da Lui Não é aqui? Aqui é da Viviane e do Rafael, gente Não, Vinícius e Emily é o nome do meu e da Emily Ela já tá casada, tem que cantar Minha quase namorada Além do meu, o meu não é Fissão cumprida, merece o like Deu muito certo Deu até mais do que a gente esperava Ter casado até o Vinícius É, então Ela falou assim Então, o seu convite também tá errado O seu convite é do casamento do Vinícius com a Emily Peguei outro? Vinícius E ele também não é da Lui Aqui, ó, tá vendo? Casar logo menos, hein? Hoje, mano, logo menos é você Hoje é a vizinha que vai pegar o buquê, hein? Ih, mas... Eu já tô até vendo, cara E olha o que o noivo fala Menos um guerreiro também, ó Cara, eu fiquei sem graça agora Se ela pega o buquê, cara Mas ela vai pegar Gente, vai esquematizar um bagulho pra ela pegar Em busca do buquê pra hoje, hein? É isso aí Hoje vai ser épico, vai ser engraçado Ó, ele tá ali, ó O Vinícius tá ali, ele vai entrar, ó Olha a carta dele Tô trocando uma ideia, hein? Você tem uma ideia ali Vocês acham que eles estão trocando uma ideia também, né? Acho que ele vai levar porrada Ó, ó, ó Acho que ele tem que levar porrada também Acho que ele vai levar umas porradas Não, não, isso não pode levar a vantagem dele, não Ó, cara dele, ó, cara dele, ó, cara dele É tiro, é tiro Abaixa que é tiro Ai, meu Deus O que vocês acharam da entrada dele? Acho naturalmente Segue sem ser vulgar A gente pegou o pior lugar pra ter um casamento Foi você que escolheu Foi você Não dá nem pra ver o Vinícius Olha ele ali, ó Meu amigo casou Tá nervoso Tá chorando Tá chorando Eu nunca vi ele chorar Nunca vi ele chorar Ele tá chorando É a primeira vez que eu vejo ele chorar Que fofinho, meu Deus Chegou, chegou a vez dele Me trocou Ele escolheu a madrinha errada Na moral Absurdo Olha isso Vai ter que segurar Vocês vão ver a cara dele Ele tá desesperado Socorro E aí, o que você achou? Muito bonito Chorou? Não Chorou Não foi, mano Cara, é a fumaça do negócio aí Ardeu meu olho Será que ela vai conseguir pegar o bumbi? Eu acho melhor você pensar nessa missão Mas hoje eu queria uma missão O Vinícius comprei a missão dele Como padrinho E qual que vai ser a dar aí? Eu não sei Eu nem entendi o que você falou Ela fica me cheirando, cara É um gostosinho Ele vai pedir ela em casamento Se liga Pode desligar o celular Vai, velho Agora vai, velho Agora vai, velho Agora vai, velho Eu te conheci e tal Não, então No dia que a gente se conheceu Vamos embora Vamos se divertir Que hoje Um dos nossos melhores amigos Tá se casando Se casou Agora a gente vai aproveitar Um pouquinho a festa E depois vamos ver se ela vai pegar o buquê Chegou a hora de passar a gravata 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 Mano, deixa eu explicar aqui rapidão Porque o que aconteceu Eu tava com a GoPro Porque eu só tenho a GoPro agora aqui pra gravar Porque vocês sabem que eu vendi a minha lente E ainda não chegou a nova Então eu tô sem a câmera ainda Por enquanto Por isso que eu só tô gravando com a GoPro E acabou a bateria da GoPro E algumas cenas eu tive que gravar com o celular Então só pra explicar A gente chegou do casamento Tava todo mundo muito cansado E a Emily, ela tava com afta na boca E ela tava me pedindo um remédio pra ela passar Só que quando eu fui pegar o remédio Ela acabou dormindo no sofá E aí eu pensei em tipo Não dar uma trollada nela né Mas é uma trollagem do bem Por quê? Eu pensei em passar a Violeta Genciana na boca dela Pra ficar tudo roxo Só que ao mesmo tempo A Violeta Genciana Ela também é a cura pra afta Então tipo Vai elas por elas né Então a gente acabou trollando ela De noite E aí vocês vão ver o que aconteceu Eu já dei o bicarbonato de sódio Pra ela colocar na afta Que ele tava na boca dela Pra quem não sabe isso daqui Tirar a afta Acorda Dá a boca Acorda Deixa eu passar na boca Deixa eu passar na boca Calma aí Eu quero dormir Não você vai dormir Tá gelado Você gosta que eu cuido de você? Ela também pode cuidar de você O que que tá passando? Tá gelado Água oxigenada Só que tava na geladeira Tava passando dente Cuidado É só dormir agora Que amanhã já vai tá bom Dá um beijo É Dá aqui ó Boa noite Me dá um beijo Oi Mili Fala meu lindo Oi Mili Você vai ter volta O que que vai ter volta? Dá um sorrisão aí Ele quis deixar ela feinha Não é feinha Não Ô Rafa, você tá feia Eu tô feia Eu sei que eu tô feia Isso vai dando Ai Ai mãe Tá vendo? Mãe, você fez comigo Mano, o que minha mãe fez? Cagou comigo Mano, olha isso A sua joga a barba Mano, o que que é isso? Ô, o Vi Foi indetergente Não Eu jogo o candida depois Joga o candida O que que você acha sobre isso? O cloro é melhor Sai na hora O que você acha sobre isso? Ai, eu achei uma estupidez Fazer isso com o menino Não fui eu Foi sim A minha mãe fez isso Pra defender ela De não sei o que É, pra defender Vai defender Você merece ser exaltado O dele tá com o braço todo mundo O braço também, tudo A camiseta O efeito que não vai fazer Se você é assim Nossa, tá muito feia Olha o que ela fez comigo, vó Vem cá Eu vou te beijar É, vai Onde vai? Onde vai? E aí 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 E aí